A gente sabe para as pessoas entenderem, por isso que eu não quero trazer aqui a história de Irmãos Brazão, de Rivaldo, de qualquer outra coisa. Hoje, as pessoas têm que entender que seis anos e meio depois, é o júri dos matadores, dos atiradores, com prova, inquérito, relatado. E hoje vai começar o julgamento de Rony Lessa e Elcio Queiroz, que são aqueles que atiraram no 14 de março, chuvoso, no carro de Marielle Franco, onde estava também a principal testemunha, que deve ser uma das primeiras a ser ouvidas ali, justamente, ou uma das últimas na estratégia, que é a Fernanda, que é justamente a única sobrevivente do carro, onde estava a Marielle Franco e o Anderson Gomes, que é a assessora dela, que teve que sair do país por medo e ameaças. Ela vai ser ouvida, ou vai ser uma das primeiras ou uma das últimas. Existe um rito dentro dessa história. Então, esquece a história do que vocês pensaram, mandante, ainda não é isso. São seis anos e meio de espera para algo que não vai ter muita surpresa, para começo de conversa, eu quero que o Felipe entre comigo nessa. Não vai ter surpresa por quê? O cara ficou calado durante seis anos, extremamente frio. Ele vem e ninguém aqui está falando que não é condenado ou não, mas ele vem e traz à tona, sem a gente poder, como jornalista, questionar, depois de seis anos, o milagre que ele quer falar, quem é o mandante, sem responder a pergunta a quem mandou matar. Sustenta uma cadeia sem abrir a boca de quem o pagou. Fala que tinha medo dessas pessoas, mas a família dele continuou morando na Orla da Barra, sem qualquer segurança. A gente não pôde indagar porque não teve acesso a nenhuma coletiva, não com eles, porque não somos polícia, mas até mesmo com quem realmente assinalou e determinou as prisões, de Irmãos Brazão, Rivaldo Barbosa, entre outros. Mas o que traz hoje, e eu vou trazer para o dia de hoje, seis anos e meio depois, que sim é um inquérito extremamente demorado para os atiradores, é o seguinte, muita gente está esperando que o Lessa tenha um momento de, ah, de anjo, e diga a verdade. Diga os detalhes. Não! Não existe isso. A gente conhece como funcionam os fatos. Não é um caso em que a gente pode esperar como já foi a Suzane von Richthofen, que já sabia que era mandante, os irmãos Cravinhos, tudo prova, seria aquela coisa toda. O que se sabe que são dois atiradores, que se descobriu a partir dali o escritório do crime, que se desvendou muita gente poderosa que pagava caro para eles matarem, e que a Marielle Franco foi um alvo muito caro, e assim a gente continua querendo saber. Mas muita gente está gerando expectativa de que tanto o Lessa ou o Elcio Queiroz vai de repente dar um ataque de uma epifania da verdade e sair contando tudo. Não vai ser assim, Felipe Melo. É verdade, Isabel. Eu só queria chamar a atenção, isso aí, como você falou, vai ser depois resolvido no Supremo Tribunal Federal, no caso dos mandantes. Só quero chamar a atenção para um detalhe que muita gente não está tentando. É que existe um acordo que foi homologado de colaboração premiada do Rony Lessa, que estabelece pena máxima de 20 a 30 anos. Então, o Ministério Público está pedindo a pena máxima de 84, mas existe um acordo de delação premiada que foi homologado. Ou seja, nessa situação, caberá posteriormente a juíza Lúcia Gliós, por sinal, filha do desembargador Ângelo Gliós, que foi um dos maiores promotores criminais aqui do Rio de Janeiro, fiz várias matérias com ele. E ela mulher. E ela mulher, mas caberá a ela, ao final, como você disse, Isabel, ela determina, são feitas as perguntas ao júri, houve a qualificante disso, daquilo, não sei o quê. O júri fala inocente, culpado, diante de cada caso. Cada caso. Aí caberá a juíza determinar. E a juíza poderá determinar que, apesar do pedido e do júri ter aceito todas as qualificantes, as qualificadoras que o Ministério Público apresentou, por haver um acordo homologado que a pena máxima seja de 30 anos. Caberá a ela, a juíza Lúcia Gliós, decidir isso. Apenas até 30, e muita gente falando de 84. E mais disso, as pessoas ainda esperam, e por isso eu quero que o Lucas volte aqui, porque temos ainda, dentro de um júri leigo que é muito polêmico, a gente entender qual é o perfil realmente. Maioria mulher, jovem, isso define bastante um júri. E mais, temos aí uma história, não só de uma questão de mulher, uma questão política, em que um júri leigo também é influenciado. Não esquecendo o absurdo que, independentemente de posição política, logo após uma mulher ser metralhada, o pai de um menino que tinha meses morrer também dentro daquele carro, teve gente, autoridade, ao lado de futuro governador, não lembro se não era governador, que quebrou uma placa com o nome dela. Então a gente tem em volta disso um contorno nojento, asqueroso, e que ainda a semente persiste. Por isso a importância da gente entender o que é o dia de hoje. Surpresa, zero. Mas é preciso se atentar nos detalhes, para que justiça seja feita, pelo menos no primeiro passo.